Do Alvin Alô, alô Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Ah, é da Praça da Figueira? Ah, é do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Esta sexta-feira às 19h na Antena 3 Falamos com o futurista Eu acho que o futuro é mais interessante que o passado ao que o presente E tentar perceber para onde vamos E porque vamos nessa direção É algo para mim muito tentador e muito aliciante Mas estaremos sozinhos no universo? Admito que haja vida para além do planeta Terra Uma conversa sobre estrelas Há estrelas cadentes em grande quantidade E há muitas vezes que nunca mais voltavam Francisco Pinto Balsemão Esta sexta-feira às 19h na Antena 3 Bem-vindos a mais uma emissão Isto já foi há uns anos que ele morreu Sim, é verdade Fernando Alvim Guitarrista de fase E ele quando morreu Também deram uma notícia Dizer que morreu o Fernando Alvim E eu da altura tive que Nas minhas redes sociais Explicar quem é que tinha morrido E eu disse Morreu o talentoso Fernando Alvim De uma espécie de merecida homenagem Era uma pessoa simpática Mas muito fechada e tal Mas simpática é essencial Todos os Fernandos Alvim são simpáticos Às meias com ele Que ficou espantado Porque não tinha nada a ver com Olha, com isto Estamos agora aqui a tratar E com entrevista É muito curioso Sabe-me uma coisa Sempre Eu cresci A vê-lo E a perceber O que fazia Eu tenho 50 anos Um bocadinho menos que eu Nasci em 74 Não é? E E sempre que o seu nome É referido A palavra poder Vem associada Ah é? É Porquê? Porque o nome está associado Ao poder em si Ao grande poder E o que é o poder para si? O poder é A possibilidade De fazer coisas Grandes Esse poder O grande poder O talento De fazer coisas grandes Também, também Mas nem todas as pessoas Que têm talento Têm poder É verdade ou não? É Embora o talento Possa ser um pequeno poder Ou um grande poder E nem todas as pessoas Que têm poder Têm talento Sim, sim É verdade É verdade E esse é o problema Sabe? Não acha que há algumas pessoas Que têm poder E não têm talento? Acho Porquê que não há uma comissão independente A dizer assim Não pode ser Como? Podia haver uma comissão independente A dizer Não pode ser Está numa situação de poder Tem que ter talento Acho que é preciso É bom ter as duas coisas Quando se consegue Pois é Pois é Pois é Mas percebe a importância disso Desse 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 poder Sente responsabilidade com isso Acho que o poder É uma coisa que De certa maneira Se constrói Não é uma coisa que cai do céu E que uma pessoa Passa a ser De repente Diz Eu sou poderoso Do tipo de arzá I'm king of the apes Não é bem essa Não é bem esse o caso Acho que Se vai construindo Uma obra Que essa obra À medida que avança E que cresce Pode ou não Conceder determinados poderes Porque é a ideia Eu falo disso Na política Como falo Dos meios de comunicação social Como falo Do associativismo Que tenho estado ligado E tenho sido presidente N coisas Portanto são coisas Que se conquistam Ou que nos são atribuídas Porque as pessoas Entendem Que nós temos Qualidades para isso A ideia que eu tenho É que se disser Alguma coisa errada Por exemplo nesta entrevista A minha carreira está arruinada Porque eu estou operando Uma pessoa de grande poder Ah é? Tenho que ter cuidado Vou-me dizer as palavras Quando for preciso Para ou diga Eu vou dizer-te Cuidado Sim, sim Até porque Eu já saio Desta história do poder Mas Ainda acha que a comunicação social É o quarto poder? Eu não queria dizer Se quer o quarto poder Se quer o poder Ao lado Que Que tinha Vantagem E existia Para Tentar que os outros Três poderes Não exagerassem E que portanto Pudessem ser De certa maneira Controlados Através de notícias Através da opinião Que a comunicação social Divulga Nunca como agora A comunicação social Esteve Como direi Com tantos desafios Como os que têm E quando Pensamos na comunicação social Na televisão Na rádio Nos jornais Estamos claramente Num ponto de viragem Estamos Mas também nunca teve Tantas possibilidades Digamos Tecnológicas Se quiser Armas tecnológicas Que lhe permitam existir Melhor Aquilo Que lhe compensa Eu hoje estive Numa escola Que se chama World Academy Estive perante Cerca de 20 25 World Academy Assim se chama a escola E estive perante Alguns estudantes Estive a dar uma Masterclass De comunicação Falando um pouco Do futuro Porque é algo Que me interessa Eles gostaram muito Como é que tu sabe? Por perguntar-lhes Eles pareceram E aí Eu não dizia Que não tinha gostado Mas eu vejo Eu consigo interpretar isso Na cara das pessoas Aliás Como consigo ver Se um convidado Está a gostar ou não Da minha entrevista Até agora Sinto que está a gostar Daquilo que está a dizer Eu também estou a entrevistá-lo Ah, claro É uma dupla Isso é ótimo Mas espera Deu uma hora Ah, e a da altura Eu perguntei Então quem é que aqui Vê a televisão E alguns poucos Levantaram o braço Quem é que houve aqui rádio E alguns também levantaram Quem é que aqui Lê jornais Nenhum Levantou o braço É grave Mas é verdade Nenhum levantou o braço Quando eu perguntei Quem é que lê jornais A exceção do Express Que felizmente Continua a vender bem Mas uma parte Já é papel A outra parte É digital Sim, sim Mas é o futuro Quer dizer Quando inventaram Quando o Ford Inventou o carro As carruagens Eles acharam de ser tão necessárias Não é? Sim, é verdade O progresso tecnológico Implica novos meios De transmissão De comunicação Do que for E também implica Que alguns dos antigos Fão caindo em desuso A história sempre foi assim Sim, sim E como é que vê O futuro da comunicação social Já se percebeu Para onde é que ela vai Não é? Vai claramente transformar-se A realidade virtual Vai ajudar A inteligência artificial Vai ser o assunto Dos próximos anos Aliás o seu podcast Fala sobre isso Muito curioso Fala sobre isso Não, é sobre isso É sobre isso À medida que vai envelhecendo Parece que gosta mais De falar do futuro Do que nunca Eu acho que O futuro é muito mais interessante Que o passado Ao que o presente E tentar perceber Para onde vamos E por que Vamos nessa direção É algo para mim Muito tentador E muito aliciante E este podcast Que agora estou a fazer Sobre inteligência artificial Tem me dado Uma quantidade de Contactos Com pessoas E de conhecimentos Através dessas pessoas Que eu próprio não sabia Eu leio muito Hoje em dia Sobre E há Que é como se diz Não é Exato Procuro Estar ao par Antes de cada Gravação Procuro fazer Às pessoas As perguntas Que me parece Que é Correspondam Ao perfil Do meu convidado Mas continuam A ver muita coisa Que nós não sabemos Não é? E há a velha história Do Do Animal Farm Se quiser Ou Um livro Do Roy Bradbury Acho que Chava-se Dogs Em que os humanos São relegados Para um metaverso E quem tomou Conta disto Foram os cães Adoro Adoro Essa perspectiva Já agora O que é que aprendeu Durante estes episódios Deste podcast Dedicada à inteligência Artificial O que eu tenho aprendido É que é um processo Que ainda está em curso Em que haverá muito A aprender Em que haverá que ter Conta e cuidado Não é bem que os robôs Tomem conta disto Mas cuidado à altura O julgamento Do capacidade De decisão E de análise De avaliação Dos humanos Seja preterida Porque haverá a tendência De entregar Ao robô Chamemos-lhe assim À inteligência artificial Grande parte do trabalho Incluindo juízes Até morais Que Conta a mim Não competem A robô nenhum Isto é Vamos ser dominados Por algoritmos Não, não vamos ser dominados Mas temos que ter cuidado Para usarmos Daquilo que a inteligência artificial Nos proporciona Que é muito E que é fantástico Para bem Da espécie Da raça humana E não para bem De Um metaverso Onde nós Seremos uns meros Comparsas O que é que vai fazer Aqui No seu grupo Com a inteligência artificial Já tomou alguma medida? Não Estamos a aproveitar Para alguns casos Não é Não é Para ler E para resumir Isto já se faz Querem textos Querem imagens Querem sons até E estamos atrás Mas quer dizer Nós somos um país pequeno Se vir onde é que tudo está a acontecer Em termos do futuro próximo É mais uma vez Nos Estados Unidos Eventualmente na China Não sabemos bem E para que efeitos E nos grandes países Portugal É um país mais pequeno Onde há cientistas Pessoas muito habilitadas E muito preparadas E muito Viadas para um Para uma leitura Eficiente E útil Da inteligência artificial Mas vamos um pouco atrás Ou então temos Algumas áreas Pequenas Limitadas Onde tentaremos ser Tão bons Ou melhores Que os outros Mas Temos de ter Ideia e consciência Das nossas limitações Engraçado Porque não gosta mesmo Do passado Isto é Não é nada Só dos isto Pois não A ideia que eu tenho Não Tenho ótimas Recordações do passado Desde miúdo Tive o privilégio De nascer Em uma família Bastante abastada Também tive Alguns inconvenientes Porque não andei Na escola primária Estou em casa Hoje em dia Ninguém me compreende As professoras Vinham a casa Professora de português Professora de inglês Professora de francês E portanto Quando de repente Eterro no liceu Pedro Nunes Com dez anos Nunca tinha estado Numa aula Nunca tinha tido Colegas Foi mais complicado Pois acho que Desenrasquei Como se foi bem Dessa primeira Esse primeiro choque Digamos E pronto E gostei um imenso De ter estado No Pedro Nunes Como gostei Em termos gerais De ter estado Na faculdade de Direito Era bom aluno? Era Despersei sempre No segundo E no quinto E no sétimo Só houve duas cadeiras Onde tive de fazer a aula Portanto era bom aluno Por exemplo Já que fala nisso Nem vinha preparado Para lhe fazer esta pergunta Mas o ensino em si A forma de darem Se darem as aulas Não evoluiu assim tanto Nos últimos anos É necessário também Uma revolução A esse nível As aulas continuam a ser Dadas Em muitos casos Da mesma forma Que eram dadas Há 30, 40 anos Um professor Ali No quadro A debitar uma matéria O melhor que pode O melhor que sabe Mas ainda assim Com o avanço Das novas tecnologias E o seu uso Se calhar O ensino E a forma Palma Caros Que era o grande Palma Caros Que era o grande homem da Palma Caros Não Não era Palma Caros Palma Caros Foi depois na Na faculdade O professor Figanié Por exemplo O professor Gaspar Machado Na literatura Que me inspirou imenso Fiz uma espécie de um livrinho Com os apontamentos Estas aulas dele E depois vendi O país Vendi no Porto Até Enfim Que uma Uma secretária Do meu pai Duplicasse E arranjei Uma maneira De ganhar Umas massas Vendendo os apontamentos Do professor Gaspar Machado Que era um ótimo Professor Já era o seu espírito Empresarial Era Talvez sim Mas quer dizer Aquilo era bom Deu-me trabalho A fazer Não foi feito por ele Foi feito por mim Era a minha versão Do que ele Nos ensinava E depois Tinha uns amigos No Porto Que também ficaram Em carregos E tinha uma comissão Porque Depois que vendiam E lá vendiam Sei lá Cinquenta Cem Exemplares Daquela história Porquê que a SIC Nunca teve uma Diretora de programas? Ah não tenho a minha ideia Não andámos aqui A escolher as pessoas Que sejam homem ou mulher É conforme acontece Então mesmo no Expresso Nunca houve uma Uma diretora Tivemos várias mulheres Na direcção Tiveram duas Diretoras adjuntas E aqui também temos Na direcção de informação Temos várias Temos duas mulheres Jovens e fantásticas Então pode Pode no futuro Ver uma Uma diretora? Pode Perfeitamente Isso não me preocupa Nem me aflige Rigorosamente Nada E quero sobrinhar Deixe-me só recordar A todos aqueles Que estão a ouvir Esta entrevista Com o nosso convidado De hoje É Francisco Pinto Balsemão Já esteve no céu E já desceu ao inferno Promete mais para os anos 90 E depois também A quarta década 2000 Quis desta vez Sair do mundo da música Onde sempre habitara E analisar alguns fenómenos sociais Temos que agir Temos que Temos que realmente Tomar partido Temos que tomar posições Vitor Balenciano Escreveu Estás na moda Ou estás na m***a O título também se refere Um bocadinho Ao ambiente sociopolítico Esta segunda-feira Às 19h Na Antena 3 Estamos de volta Com Francisco Pinto Balsemão Convidado de hoje Como é que gosta de ser apresentado Como Jornalista Ex-jornalista Ex-primeiro-ministro Eu tenho carteira de jornalista Tenho muita honra Então para sempre jornalista E continuo a sentir-me jornalista E sempre que tenho uma notícia Procuro que ela seja divulgada Claro Os nossos meios de comunicação Uma caixa Como nós sabemos Caixa escreve C-A-C-H-A Como pouca gente sabe Não é caixa É caixa Sempre tenho uma caixa Procuro reservá-la E também acompanho muito Tudo o que fazem aqui Em termos de informação Quer as notícias Quer a CIC-CIC Quer o Express Quer todos os nossos Meios de comunicação Que hoje em dia Como sabe Passam por sites Passam por podcasts Passam por Uma quantidade De maneiras de comunicar Que as novas tecnologias Que as novas tecnologias nos proporcionam Mas também tenho legitimidade E autoridade para louvar E acho que isso é indispensável As pessoas têm de saber Que o trabalho delas é apreciado E é acompanhado Isto aqui Aqui na empresa Não há dois compartimentos Estanca Da parte que me toca Da parte que me toca E converso muito E peço às pessoas Para ir lá acima Ao meu gabinete E converso com elas Sobre várias coisas E quando aparecem Novas estrelas Na televisão Agora sobretudo Chamo-os lá Para as conhecer melhor E para perceber Como é que eles funcionam E o que é que querem E o que é que não querem E o que é que são capazes E acho que isto também é importante Quer para eles Porque há uma proximidade Quer para mim Porque também conheço melhor Pessoas que todos os dias Aparecem no ecrã Ou nos sites Ou das newsletters Ou nos podcasts E como é que se gera O ego de uma estrela? Dar-lhe um bocado de vento Mas também Sabendo amanhar esse vento E sabendo ser bastante duro Quando é preciso E às vezes é Nem sempre é fácil fazê-lo Porque as estrelas Por natureza são vaidosas Mas penso que têm autoridade Ou legitimidade Neste caso mais que autoridade Suficiente para o poder fazer E ser respeitado Porque o problema muitas vezes É a forma como as estrelas Podem também elas Reclamar a visibilidade Ou a falta dela Porque essa é uma das suas Preocupações A visibilidade A relevância É um meio Em que isso acontece Muitas vezes E talvez a crítica Que mais vezes Tenho ouvido Em relação ao nosso meio É que o meio em si É muito cruel Em relação a isso Que deixa a estrela De repente era uma estrela E abandonam Mas que há estrelas cadentes Em grande quantidade Há E há muitas que nunca mais voltaram E é bom que as estrelas Que não são cadentes Que estão refugentes Tenham consciência disso No seu caso Sempre foi uma estrela Que nunca foi cadente Eu não sou estrela Claro que é uma estrela Acho que não é Não sei Não vou olhar para mim Claro Seria potência Se brilhar Sim, sim Claro Acho que tem tido Alguma longevidade Quer dizer Repito Já tenho 86 anos Costumo dizer 43 em cada ferro Para disfarçar Mas são 86 E sobretudo Continuo a olhar para a frente E o olhar para a frente É muito importante É muito curioso isso Os podcasts Para se ver Olhar para a frente Teve logo dois Um que teve aqui Bastante êxito Deixar o mundo melhor Bastante Teve um Um milhão de downloads Mas teve em termos De downloads Sim, sim Teve imenso E este último Que fala só sobre Inteligência Artificial Que se chama Próxima Vaga Quero lhe fazer Duas ou três perguntas Mais pessoais Mas nada de críticas Acho que não se vai importar Nenhuma Uma delas Até me disse logo No início desta entrevista Que foi o facto De ter sido filho único Ter sido filho único mudou Acha que teria sido diferente Se não o fosse Mudar não mudou Isto é mudou a sua personalidade Isto é exato Não mudou, claro Mas foi decisivo Na sua personalidade Acho que sim Eu era neto único Havia uma neta Mas neto Malsemão Pinto Malsemão Só havia eu Para continuar a espécie Família Sim Era filho único E era sobrinho único E era sobrinho único Do meu tio Francisco Pinto Malsemão E vivíamos todos A mesma casa E por isso É evidente Que isso teve importância É evidente Que exigiam sempre De mim Que fosse o melhor aluno O melhor de tudo Mas também é evidente Que mudavam Das coisas que Se calhar Se eu tivesse Muitos mais irmãos Não teria tido Quer de aconchego Quer de Olha, quer de viagens Quer de Quer de E também A minha avó Luzia Por exemplo Era uma pessoa Que lia muito E que me obrigava a ler E que me obrigava a escrever E eu escrevia coisas Que eu gostava Uma coisa que eu pus Que eu levei uma vez Que ela adorou Que era Que tinha ido à biblioteca Lá de casa E tinha ouvido dois livros A conversar um com o outro E fazia o diálogo Entre todos os dois livros Era o Francisco Marial de Mello Já não lembro quem era o outro E portanto Sempre fui muito estimulado Isso é bom Sempre disseram Que agora é um título Cêntimo Bom sou eu Mas também nunca chegavam Quando era preciso Portanto lá Tinha muito menos liberdade Também saltava para a janela Do meu quarto Que dava para o jardim E fugia à noite Sem ninguém saber E voltava às tantas Da madrugada Mas isso faz parte Da vida E é bom Depois também tive Uma outra Parte da minha vida Que eu gosto muito de falar Que é A parte da música Gosto muito de música Continuo a ir Aos concertos da Goenckian De música clássica E ambos Mas Sei que tem um piano em casa E tudo E também toco Toco mal o piano Toco bem bateria Acho eu E toquei muito bateria E aprendi bateria Com Luís Zangarou Com Fernando Rueda E toquei Tínhamos uma Bandazinha Que fazia Aquela altura Todas as Os boatos Como se chamava Tinha orquestras próprias Bandas próprias Que tinham um dia de folga Por semana Nós fazíamos as folgas Da banda Do sítio A Ou do sítio B Calhávamos umas maças Ou pelo menos Tínhamos lá uma garrafa E podíamos lá ir beber Durante a semana De borne E portanto Parte da música Para mim É importante Que era para ouvir Que era ainda Para tocar um bocadinho Continuo E neste fim de semana Estive a treinar na bateria E no piano O piano Está fraco Mas a bateria está Tenho Tenho algum orgulho Mas depois A sua banda Acabou por nunca ter projeção Porque eventualmente Nunca teve tempo Para se dedicar Tanto a ela Como poderia Porque teve Sempre mil coisas Para fazer À noite Ao fim da tarde Havia uma O Alberto Graça Tinha feito O primeiro O Seteco Par Grande Ali na António Augusto Aguiar Que era Não sei como é Que aquilo se chamava já E que tinha um grande Estudo de gravação Tinha uma bateria ótima E apareciam lá Músicos profissionais Olha o Fernando Roeda Por exemplo E eu aprendi muito com ele Se eu lhe ensinava E aquilo era Para mim Ao fim da tarde Era um Quase um ato religioso Ir lá todos os dias Ouvir Ou treinar Quando não me deixava Agora Como é que vê O envelhecimento? Não há nada a fazer O que é que eu vejo Eu entro ao velho E o que é que vê Eu entro ao velho Mas quer dizer Realmente Cada vez que olho para os velhos As coisas não estão Sente Não estou a melhorar Sente quando olho para os velhos Estou a envelhecer Sente isso? Não Não sinto isso todos os dias Mas é evidente Que basta olhar para os velhos Não precisa estar a sentir E a bateria está ali com isso Agora Isto acontece a todos E eu procuro Como lhe dizia há pouco Olhar para a frente E olhar para a frente É muito importante Achar sempre que há coisas novas Para fazer E não há muito a procurar Dar Deixar Criar E há muitas coisas que me interessam É curioso isso O que é que Tem pena de não ter feito ainda E gostava ainda de fazer Ou mesmo que não Não Sei lá Agora Imagina Agora se calhar Já não consigo fazer Escrever um romance Ah isso é giro Nunca consegui Nunca teve tempo? Hum? Nunca teve tempo? Não Não Se demora muito tempo E sobretudo eu acho que Quando se pega nisso Deve ser uma obsessão quase Não se pode estar a escrever Hoje vou escrever uma hora E um quarto do romance E agora eu vou fazer o resto Não é assim É preciso sentar-se É preciso concentrar-se É preciso Demora tempo E sobretudo é um trabalho Deve ser Não sei O que eu somentei Quase boas obsessões Tentei escrever uns contos e tal Mas não Não passou daí E gostava Gostava de ter feito Essa tentativa De escrever Pelo menos uma novela Não digo um romance De trezentas páginas Mas Qualquer coisa de ficção Fez tudo Fez sempre tudo aquilo que quis Ah Ninguém faz Entendo isso Se Se Imagina Numa situação de emergência Tivesse que entrar em casa Para buscar um livro E tivesse lá quatro Um deles fosse do Fernando Pessoa Outro do Eça de Queiroz Outro do Lobo Antunes E outro do Saramago Mas só podia trazer um Qual é que pegava a pessoa? Por que é que está a rir? Estou a rir? Foi muito parentório Não pensei que fosse uma decisão tão fácil Porquê? Porquê que foi uma decisão assim tão... Estão-lhe sem explicar porquê Foi o autor que leu mais livros? Não, não foi o que tinha mais livros Mas li livros de Saramago Li livros dos outros Mas quer dizer Pessoa Como companhia única É muito mais enriquecedor E é muito mais variado E toca quer na parte dos sentimentos E não apenas na parte do cérebro Digamos É incrível a pessoa assim Já agora Há pouco quando lhe disse Que ia fazer algumas Perguntas mais pessoais Nem são assim muito pessoais Mas eu tenho alguma curiosidade Já vai perceber Apontei aqui Fui as únicas quase que apontei É só tópicos Acredito em OVNIs? Bem, OVNIs Admito que haja vida Para além do planeta Terra Acho que as descobertas Que se vão fazendo Podem já De certo modo Evidenciar qualquer coisa Parecida com a vida Não estão ainda De maneira nenhuma confirmadas É um dos temas Que a mim me apaixona Não falámos disso há pouco Acompanhar tudo o que Pode acontecer Fora desta Pequena estrela Que tem os planetas à roda E que está numa galáxia Via Láctea Que nem sequer é das maiores galáxias Portanto há um infinito Para além de um sítio Onde nós nascemos E morremos E acredito que é perfeitamente possível Que haja vida Em outros locais Aliás Um dos canais de televisão Que eu gosto de seguir É aquele canal Que fala dos Non-identified Que está a falar qual Do canal História Não, não, não É um que Só fala sobre isso Não sei qual é Vê muita televisão Vê alguma Vejo por dever do ofício E gosto de ver Mas os canais que eu gosto mais De ver São É esse Dos ovnis Que é o dos bichos Gosto muito de bichos também Tudo que é demais Não é? Tem algum animal? Tenho um cão Mas não é por ter um animal em casa É por ter A evolução da vida animal De maneira como As espécies se desenvolveram Há canais fantásticos De Se houvesse a matéria Não é? E isso vejo muito A ideia que eu tenho É que se nós fôssemos visitados Por uma vida extraterrestre A partir de Se eles não viessem Com a intenção de nos destruírem Seria sempre bom Porque eles tecnologicamente À partida Eram melhores que nós Eram melhores que nós Portanto eles iam nos dar Um conhecimento tecnológico Que nós não teríamos Naves espaciais Fosse tudo com boas intenções Ah sim Mas porquê que haviam de ser mais? Porquê que haviam de ser boas? Mas eu torri estava a ter uma O que é que é bom para eles E o que é que é bom para eles? Para começar É preciso perceber Se a consciência deles Era igual à nossa Mas eu torri estava a ter Estava a fazer este exercício Até foi neste programa E estava a pensar deste modo Que é Imaginem que os extraterrestres Imaginem que tantas informações Claro, antes de irem para um Visitar o planeta Terra Não é? Eles iam informar-se E iam perceber O que é que estava aqui A acontecer no planeta Terra Sim E eles iam dizer Epá Não vamos para lá Não vamos para lá Aqui está tudo Eles são doidos Não vamos para lá É como um lugar de má fama Portanto Possivelmente E eles se calhar já nos viram A dizer assim Não temos interesse nenhum naquilo Se calhar é melhor que o deles Mas para chegarem cá Não podia ser muito melhor Está bem Mas as pessoas Teriam as competências técnicas Para Mas digam-me lá Vai visitar um país Que saiba que tem mau ambiente Não vai Eu não vou Tipo Olha, estão todos em guerra Não sei o quê Às vezes Como jornalista É interessante Atenção Estamos aqui a falar com alguém Que já entrevistou Nelson Mandela Fidel Castro Elmort Co Mais Quem é que já entrevistou? Estou-me a ser assim De 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 grandes De grandes vedetas A política Aliás O Fidel Castro A entrevistou logo em 74 Segundo Lee Notou algum denominador comum Entre eles? Alguma coisa que Ah Todas bastante diferentes Completamente diferentes Quem é que custou mais? De quem é que custou mais? Algum? Ah Mandela Lembra-se de alguma coisa Que ele lhe tenha dito Que lhe tenha ficado? Sim De repente não Não consegue Gosta-se O conceito de paz De unidade Que é possível Dar-nos todos bem Quer dizer Sem E Positiva Convivência O Mandela Escreveu Naquele livro De memórias Uma história Que eu guardo Ele contava Que quando Das eleições E da sua tomada De posse Ele convidou muitos Dos guardas Prisionais Que o acompanharam Durante Os Vinte e tal anos Que ele esteve ali Retido E alguns deles Inclusivemente Não trataram De uma forma Tão digna Quanto seria Desejável E um jornalista Numa entrevista Perguntou-lhe Porquê que ele Tinha convidado Os guardas Prisionais Para a sua tomada De posse Mesmo aqueles Que o tinham Tratado mal Durante o seu Cativeiro E a resposta E a resposta dele Foi Porque se não O tivesse feito Se não o estivesse Desculpado Eu ainda estaria Preso Naquele mesmo Sítio E eu fiquei Sempre com essa resposta Não uma resposta De grande elevação É verdade Já agora Dentro aqui do Sim ou não Acredita na vida Depois da morte Acredito que haja Qualquer coisa Que eu não sei o que é Infelizmente Não tenho fé Religiosa Católica Em princípio Como deveria ser Não é? Na minha educação Mas não tenho fé religiosa Isso é uma questão Meramente suscetiva Ou se tem fé Ou não se tem Mas acho que Pode haver qualquer coisa Não sei Não tenho Não tenho certezas Nem Nem isso me angustia Demasiado Acredita Isto agora é só A parte dos acreditas Já saímos Acredita em signos Não Qual foi A coisa mais estúpida Que fez na vida? Qual foi a maior estupidez Que fez na vida? Há algum erro? Que se lembra E que considera Uma estupidez Ter feito Está aí a processar Estou aí a sentir Que está aí a ver Estou-lhe a pensar Assim Estupidez Estupidez E a vez Quando chove E se metem E se metem Nas calhas Deselétricos Ah Isso é um clássico E fiz uma estupidez Maira Andrade Não gosto Não gosto muito Não gosto muito de me gravar Daquilo que faço Foi pai por duas vezes E quis escrever sobre isso Isto é mais uma forma De eu estar ligado a ele Sem dúvida Que é a cumplicidade com ele Dicas de um pai aos 50 Com uma mulher de 30 E uma cadela Para viver a paternidade Com humor E é muito giro Porque de repente Eu peguei numa gilete E mostrei-lhe com a tampa na gilete Olha, é assim que se faz É assim que tu queres fazer Devagarinho E depois ele fez Esta quarta-feira O pai Marco Horácio Às 19h Na Antena 3 Francisco Pinto Bolsonaro É o nosso convidado de hoje Vamos para esta parte final Falamos muito pouco De liberdade de imprensa É uma das suas grandes lutas Acha que a liberdade de imprensa Está ameaçada? Eu acho que não está ameaçada Nos países onde ela existe Mas é bom termos consciência De que em grande parte do globo Não há liberdade de imprensa Não há na China Não há na Rússia Não há em muitos países Da América Latina E por aí fora E da Ásia Portanto É minoritária A nível mundial A nível universal E portanto ainda não há A liberdade de imprensa A liberdade de imprensa E dos onde já existe Eu não creio que esteja ameaçada Creio que Com o desenvolvimento tecnológico Digital Há demasiadas fontes Entre aspas De informação que não são credíveis E que não servem A liberdade de imprensa E podem prejudicar A liberdade de imprensa Isso é mau Mas por outro lado A mesma revolução digital Permite Aos meios de comunicação social Profissionais Independentes Recorrer a essas novas tecnologias E desempenhar E a sua função De uma maneira mais eficaz Mais rápida E mais abrangente Acho que a situação em Portugal É pacífica Portanto A esse nível De liberdade de imprensa Acho que sim Quer dizer Há várias empresas De comunicação social Que perdem alegremente Dinheiro Há muito tempo E podemos perguntar Para que é que existem Existem se calhar Por Para ainda Julgarem ser uma influência Não é? A resposta é a sua Estou de acordo Estamos quase a acabar Mas ainda não falamos quase De Portugal E de política também Que é um assunto Que se calhar Nem falei muito tempo Porque calculo Que seja sempre Aquele assunto Que estão sempre A falar consigo Quis Perguntar-lhe outras coisas Mas como é que vê Como é que vê Portugal O mesmo país Do qual foi Primeiro-ministro Durante Dois anos Mas há cerca de Quase cinquenta O país evoluiu E ainda bem Mas acho que há ainda Muita coisa a fazer E que Temos tendência Em brincar-nos Em casas e casinhos E a não Nos dedicarmos A causas Mais importantes Desde a educação A saúde Etc As novas tecnologias E ao seu aproveitamento E que isso É mau Há reforma Do poder judicial Que também É urgente E há tantas outras Que não são muitas Mas que são principais Em minha opinião A reforma Da lei eleitoral Por exemplo É outra E essas causas Estão postas de lado Porque estão a discutir E esta campanha eleitoral Estamos a gravar isto Em plena campanha eleitoral Esta campanha Também tem revelado Que infelizmente Em muitos casos Estão Se perdem Muito tempo Com o que diz aquele Que o outro não disse Que devia ter dito E que afinal Não sei o quê Do que Realmente a dizer Como é que vamos Reformar o poder judicial Como é que vamos Mudar a lei eleitoral Eu já estou Já dei esses exemplos Agora mesmo Não sei Mas estou a repeti-los Porque me parecem Importantes Como é que vamos Enfrentar O problema todo Da sustentabilidade E da economia verde Chamemos-lhe assim De uma maneira A que seja Durável Permanente E não sejam Remendos Etc Quer dizer Há quatro ou cinco Grandes questões Que contamino E também A nossa relação Em relação A nossa posição Em relação A Europa Que a Europa É que queremos Está-se a revelar agora Que a Europa Não tem política De defesa Por exemplo Nunca teve Não a perdeu É que nunca teve Porque separou Sempre na NATO Agora quando se vê Os Estados Unidos Com a hipótese De Trump ganhar Quererem Ter a princípio Uma política de defesa Completamente diferente Em que a NATO Pode cair Quando se vê Outros dirigentes Da União Europeia Falarem da necessidade De uma política De defesa Da União Europeia Verifica-se Que a Europa Também precisa De andar para a frente E que não tem andado Com a velocidade E sobretudo Com a capacidade De coesão Que em minha opinião É absolutamente necessária Os analistas Dizem que Portugal Cresce sempre De uma forma Muito lenta Consegue apontar Uma razão Principal Para que seja Tão lento O nosso crescimento E tão baixo Razão principal Não sei Mas uma delas É a burocracia É o tempo Que as coisas Andam De uma repartição Para a outra De um ministério Para o outro De um tribunal Para o outro Os julgamentos Que De casos Que já foram Há 20 anos Há 13 anos Há 15 anos E continuam A não ser feitos Esta lentidão É intropocente É adormecedora E parece que estamos Todos um bocado Sonolentes Em vez de termos Mais ativos Se queremos fazer as coisas Uma a uma Que seja Mas que Escolhamos Escolhamos 3, 4 E vamos a elas O que é que a vida Lhe ensinou? Ah Sim Simples Essa pergunta Não há nada Simples Isto está Para um tratado Diga-me lá Uma coisa Que a vida Lhe tem ensinado A última Pergunta É surpreendente Vou-lhe já dizer O que é que a vida Me ensinou A vida Ensinou-me Não queria Só por lados Negativos Ensinou-me A gostar De tudo Que é belo Parte artística Eu gosto Muito de Pintura Por exemplo Gosto muito De música Como já falámos Portanto A apreciar Tudo que é Beleza Paisagens Natureza Ensinou-me Que Há pessoas Fantásticas Como eu tenho a sorte De ter em minha casa Com a minha mulher Com os meus filhos Com os meus netos Quem gosto muito Tenho bons amigos Que continuam a ser bons amigos Ao fim de muitos anos E que eu quero manter Como bons amigos Ensinou-me Ensinou-me a gostar Daquilo que faço Eu gosto Da minha profissão Que se quiser É também de jornalista Mas não é só de jornalista Na medida em que tenha Responsabilidade Eu sou o maior acionista De um dos grampos Se não é o maior grupo De média Em Portugal E ensinou-me também A música Por exemplo Gostar de música Já falámos disso Há tanta coisa Que a vida me ensinou E que é boa A última pergunta É muito simples E tem a ver Com o seu grupo De comunicação E com Um dos seus Colaboradores Que é o Daniel Oliveira Qual deles? O diretor de programas Da SIC Porque há o Daniel Oliveira O comentador A política Não sabe Vou-lhe contar Uma história rápida Conte, conte Uma vez disse A minha secretária Para convidar o Daniel Oliveira Para almoçar E depois deve ter dito A outra E então uma convidou Um Daniel Oliveira A outra convidou O outro E fomos para o restaurante Apareceram os dois E depois expliquei-lhes a verdade E acabámos A almoçar Calmamente Os três E correu muito bem Então mas a pergunta Que eu lhe vou fazer Não é A documentador político Que eu conheço bem Curiosamente também Conheço bem O outro Daniel Mas é do Do Daniel Oliveira Diretor de programas Qual é que acha Que é a pergunta Que tem que acabar Com esta entrevista Que é O que dizem os seus olhos Os meus olhos Os meus olhos Não sei Olhe para mim O que é que acha Acho que dizem Confiança Vontade de fazer mais De fazer melhor E de andar para a frente Andar para a frente É importante Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou são? Partilhem Comentem RTP.pt